O que leva um homem a andar durante três anos com o mestre, ver milagres, cegos veem, surdos ouvirem, mudos falarem, mortos ressuscitarem, e logo em seguida, trair Jesus, trair com um beijo? O que leva um homem a fazer isso? O que aconteceu ali? Filho de Simão Quiriote, Judas Iscariote foi um dos doze apóstolos de Jesus Cristo, aliás, era o único membro original da banda apostólica que não era galileu, sendo o seu nome uma helenização do nome hebraico Judá. Nascido em Quiriote, na região da Judéia, foi um dos primeiros a juntar-se a Cristo, e por ser o que mais entendia com conhecimentos em letras, números, um homem pleno em conhecimento e matemática, tornou-se o tesoureiro dos apóstolos. Se o significado de Iscariotes for realmente este, o que é muito possível, então encontramos a informação sobre o local da origem de Judas. No Antigo Testamento, por exemplo, menciona dois locais com o nome de Quiriote. O primeiro é localizado nas regiões de Moabe, onde o profeta Jeremias e Amós falam sobre o assunto. Já o segundo, Quiriote, Erzon, ficava localizado aproximadamente ao sul de Hebron, isso registrado no livro de Josué. Alguns teólogos defendem que Iscariotes não seja seu sobrenome, mas apenas um homem de Quiriotes. Essa interpretação é bem provável. Normalmente é a mais aceita, Judas Iscariotes, que simplesmente Judas, o homem de Quiriote. Segundo o Evangelho de Mateus, Judas foi o traidor que vendeu Jesus aos sacerdotes e os anciãos por 30 moedas de prata, que naquele tempo correspondia ao preço de um escravo. O episódio se dá depois da última ceia, quando Jesus foi orar com os apóstolos no Jardim do Getsemane, na última oração de Jesus, antes de ser entregue, aonde ali, Judas identificou seus inimigos ao beijá-lo, o beijo da morte. E chamá-lo de mestre. Já o apóstolo João, ele pega um pouco mais pesado. Segundo João, Iscariotes servia como tesoureiro no grupo apostólico, mas o seu exercício dessa atividade, ele é chamado de ladrão. Na narrativa de João, diz que Judas Iscariotes furtava a arrecadação que ficava guardada na bolsa, e que ele era responsável por guardar. Durante o ato de profunda adoração de Maria de Betânia, a irmã de Lázaro, a qual ungiu o Senhor Jesus, quebrando um vaso de alabastro, que continha um precioso ungüento, Judas fez duras críticas a tal atitude. Inclusive, ele conseguiu influenciar os demais discípulos em sua crítica. Apesar de Judas Iscariotes inicialmente argumentar que aquele ungüento poderia ser vendido e o valor ser dado aos pobres, na verdade, além dele não reconhecer a significativa ação daquela mulher, que inclusive foi elogiada pelo mestre, Judas ficou frustrado por não ter conseguido enriquecer o seu próprio bolso, com a venda do nardo puro. Um fato curioso é que a motivação dessa ação é justificada nos evangelhos de diferentes modos. Assim, nos evangelhos mais antigos, como os de Mateus e de Marcos, tal ação deveu-se a sua avareza e sua ganância pelo dinheiro. Já no evangelho de Lucas e de João, o seu procedimento é subordinado à influência direta do diabo. As escrituras parecem insinuar que tudo foi muito bem arquitetado por Judas Iscariotes. Por quê? Porque ele esperou o momento certo, o momento oportuno, para trair o Senhor. Isso mostra que foi tudo planejado com a certa antecedência. Judas estava na mesa juntamente com Jesus e os outros discípulos, na última ceia. Depois de Jesus ter dado um molhado de pão, a Bíblia diz que entrou nele Satanás. E Jesus disse, O que tiver de fazer, faz-se de pressa. Saindo dali, Judas pôs o seu plano em prática. Já no jardim do Getsemane, enquanto o Senhor Jesus orava, Judas Iscariotes consumiu o seu ato, beijando Jesus. E assim, os soldados romanos o prenderam. Ali, a profecia de Zacarias e o salmista cumpre-se na íntegra. O apóstolo João diz algo interessante. João o identificou, em poucas palavras, como sendo uma pessoa mentirosa, enganadora, gananciosa e capaz de roubar. A história de Judas Iscariotes é um retrato vivido de como é o homem. Como o homem entregue a sua própria natureza, completamente depravado e perverso. Uma pessoa ruim, com muita maldade. O próprio Cristo disse isso. Um de vós é um diabo. Judas Iscariotes escutou dos sacerdotes que ele era responsável pelo que havia feito. Diante disto, ele acabou atirando as moedas no templo antes de retirar-se para ir se enforcar. Os sacerdotes não colocaram as moedas nos cofres, visto que era preço de sangue. Porém, eles acabaram comprando um campo de oleiro para servir de sepultura para os estrangeiros. Esse campo foi chamado de campo de sangue, profetizado há séculos atrás pelo profeta Jeremias. O evangelista Lucas, no livro de Atos, fornece alguns detalhes sobre a morte de Judas. Ele diz que Judas Iscariotes, precipitando, arrebentou-se pelo meio e todas suas entranhas se derramaram. Matias foi o escolhido para ocupar o lugar deixado por Judas. Pior do que a sua trágica e assombrosa morte é a sentença que lemos o seu fim. Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. O drama da vida e morte de Judas Iscariotes foi desde sempre uma das maiores inspirações para estudiosos de todos os tempos. E durante séculos, uma pergunta que não se cala. O que leva um homem a trair e entregar o Filho de Deus? O Messias esperado por todos? Judas se decepcionou ao esperar um libertador que tiraria o jugo de Roma sobre os judeus? O que aconteceu? Qual foi o motivo da traição? O que houve ali? 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 Amém.